Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um problema que às vezes ocorre conosco aqui no AutoCAD, que é quando nós vamos traçar uma linha, deixa eu pegar o comando linha aqui, e ele vai assim travando, olha, vocês podem ver, ela não corre suavemente, ela vai parece que enroscando, deixa eu dar um ESC aqui e eu vou mostrar para vocês como resolver isso. Nós vamos entrar aqui, olha, no Azão, vamos aqui em Options ou Opções se o AutoCAD de vocês estiver em português, vamos entrar aqui, vai abrir esta janela aqui, se o de vocês estiver aqui, simplesmente vocês vêm aqui em System ou Sistema, vamos clicar aqui em Graphic Performance e aqui nós simplesmente vamos ativar o Hardware Acceleration, que é a aceleração por hardware. Vamos dar um OK, Apply e OK. Agora vamos testar novamente para ver como ficou. Olha, vocês podem ver, agora ela está indo suavemente, ela não está mais enroscando. Outro problema, pessoal, que pode acontecer é quando esta opção aqui está ligada, Snap Mode. De repente, vocês teclaram F9 ali, alguma coisa e ligou sem querer. Então, quando nós vamos desenhar as linhas, elas ficam assim, olha, ela vai pegando os pontos, não sei se vocês conseguem perceber, travando. Simplesmente desliga-se essa opção aqui e pronto, olha, a linha está funcionando normalmente, está correndo normal. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi bem curto, foi só para mostrar essas duas opções. E se vocês gostaram aí, se ajudou, deixem um like aí, se inscrevam no canal. E não deixem de conferir ali na descrição do vídeo, eu deixo alguns cursos que eu indico, o DeltoCAD, Revit, caso seja de interesse de vocês, deem uma olhada. Bom, por hoje é só e até a próxima, pessoal! Bom, por hoje é só e até a próxima.